E aí pessoal do YouTube do nosso canal LidoGamer, a gente voltou aqui na ação gente, eu sou o Alessandri tá, e vamos aí seguindo aí com o nosso aquecimento Gears 4, jogando o Gears 2 aqui, parte 11, vamos lá, a gente tá pegando aqui gente Morreu o bichinho? Morreu Caramba Deixa eu aprender né E aí Sim, definitivamente a Queen Cadê você não? Avião Tá pra lá rapaz Que isso, já chegando assim Sozinho vai fazer as coisas Então tá nervoso rapaz Pensa o que Vamos ver o que tem aqui embaixo De repente tem munição A gente tá cheio Mas beleza Quem precisa de granada, ali tem A gente tá entrando aí no castelo praticamente né irmão, a gente tá entrando aí na Olha lá, olha Caraca Surwo Av kysso Por causa dessa, ela tá onde alística O que acontece? Oque acontece? Alí Aló Ah, menino. Ah, meu Deus. Tá vindo o Reaver aqui. Eita. Então. Tem outra. Outro. Eita, bicho. Putz, sai daí. Me ajuda, gente. Me ajuda. Me ajuda. Boa. Sai, 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 sai. Ih, puxa. Puxa. E puxa que nós estamos enfrentando agora, hein. Sai pra lá. Beleza. Não é tão fácil assim de matar, não, o Max Fenix, rapaz. Eita. Uma ajudinha básica aí pra gente. Tá difícil mesmo. A gente tá acabando a munição aqui da nossa Lancer. Nossa. Ai, meu mano. Que que é isso? Vamos lá. Isso, headshot, 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 headshot. Headshot, vamos lá. Que treta, hein. Foi difícil aí, mas a gente conseguiu. Começamos esse vídeo já numa... Né, ação pura. A gente tá nessa maratona aí, Gears. Muito bacana. Você não prazer, gente, pra falar a verdade. E a rainha deles aí, falando, falando. É, né. Fechando tudo. Mas a gente vai conseguir entrar. Eita. Sai pra lá. Bicho, ó. Sai pra lá. Nossa. Rapaz. Tão bem recepcionados, hein, gente. Tome. Tá pensando no que? Eita. Da onde tá vindo isso? Eita, bexiga. Beleza. Beleza. Vamos lá. Caramba. Vamos matar esse cabinho aqui. Beleza. Incoming. Vamos lá. Vamos lá. Tome, rapaz. Vamos lá. a granada a gente precisa carregar nossa arma vamos seguindo aqui um monte de bichinho morto coitado dos bichinhos eles nos ajudaram pra caramba né quem está acompanhando a série sabem que os bichinhos ajudar a gente vamos lá ae munição sei que a gente precisa caramba, só 68 balas, vamos dizer assim, né, caramba, vamos aqui ó, morra rapaz, tome, vamos lá Vamos lá, beleza, já tem um carinha vivo, vamos lá, atrás dele, vamos lá, seguindo, eita, não acaba não, gente, tem inimigo pra caramba, ainda tem vídeo pra caramba pra gente fazer de Gears 2, eu creio que a gente já tá mais da metade, tá sim, mas tem muito jogo ainda, nada pode acontecer antes de nós, meus filhos, nós vamos conquistar a superfície, e vamos começar de novo. Eu tôushitando! Eu tôchando! Eu tôchando! Eu tôchando! Puts, eu não vi, estou precisando aqui, um ladão, ajuda, isso, caramba, agora eu que fui, aí, mas não sei porquê, aqui vai ter uma emboscada, vamos dizer assim, estamos em um pouco mais profundo, Jack, corte o beco, isso foi fácil, estou falando? vai ter uma emboscada aqui gente, temos que comprar o Jack um pouco de tempo, guarde ele! Ah, não! Não, não, não! Que vêm para lá! Não há nada que derrubar! O que está acontecendo? Nos restos sempre estão sem nada! Ah, não! Não há nada que derrubou! Sim, vamos lá, não! Não há nada que derrubou! Agora do outro lado, né? É só pra ferrar a biela. Oh, meu Deus. Vamos lá. Eita, bixiga. Manda fuma aqui nesses caras aqui, porque fica mais fácil pra depois... Ai, caramba. Eita, bixiga. Corre. Caramba, o impacto disso aqui foi show de bola, hein? Jogando isso aqui no fone de ouvido, gente. Eita, bixiga. Eita, vamos lá. Caraca, sai, 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 sai. Caramba, meu. Pega, pega, pega. Bom dia. Bom dia. ai ta e aí e aí e aí O que é isso? É isso aí. Oh, sim. Ah, não. Ah! Ah! Ah, jã. Ah! Ah, a-'a-ah coloca! Ah,olve? Ooh! Fala! Tô falando! Vamos lá! Eu também tenho Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, bexiga. Tá, treta. Falando. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Meu Deus do céu, bicho. Tá pegando aqui, meu Deus do céu. Pegando aqui, meu Deus do céu. Pegando o fogo. Conseguimos? Não acredito. Foi difícil, mas não foi tão difícil assim, gente. Eu acho, né? Seguindo. Pegando munição, munição. Tá tudo carregado, vamos lá. Caramba. Treta, hein? Vamos por aqui? Vamos subir aqui. É, chegou os nossos outros trutas. Vamos atrás da Rainha. Agora sim, o time tá completo. Se esse fosse o poder, eu acho que vai nos levar a ir. Deberia um abraço, mano. Vamos lá. Ah Aonde a gente vai? Loki tá vindo ali ó! Vamos lá! Opa! Vamos lá! Vamos acertar essas bichinhas! Vamos aí gente! Vamos aí! Ajuda aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eita! Vamos lá! 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 Caramba, é muita loucura, hein? Esses caras são muito valentes, hein? Muito estranho, hein? Esses tiros aqui, hein? Por que o diabo eles estão em um momento tão rápido? Parece que eles devem estar jogando um pouco sério, hein? Eu não acho que são nós. Estamos muito longe do beacon. Deve haver algo mais que está acontecendo. Logo, logo vocês vão entender. Vão entender o que está acontecendo. Vou pegar a munição. Está miguelando, hein? Munição, hein, Gears? Vocês eram mais generosos antes. Rapaz... Estão lutando com os outros? Não. O que do diabo? Vamos lá, né, gente? Seguindo. Seguindo a nossa missão aqui. Olha. Que miguela. Miguelando demais. Vamos lá. Paz. Paz. Que treta. Que treta. Não. Granada não. Quem está próximo? Paz. Que treta. Paz. Quem está próximo? Paz. 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 Que empete. Paz. 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 Terminou? Terminou, né, gente? Vou pegar aqui. Comissão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Não. Então, vamos lá. Vamos seguir com a turma. E aí, a gente vai por onde? Um lugar esquerdo, vai. Ah, pegue a troika na esquerda. Cole, segui-me. Vamos lá, Cole. Vamos lá. Como os humanos, os ladrões são maquinhos. Clique-se debaixo de seus pés. Colocindo. Colocindo. No próximo vídeo. Não foi ninguém. E aí Ah Lá vou lá lá E aqui tá fechado Não sei como é que ele tá né E aí E aí A Lá Que coisa, hein? Ali não é, né? Aqui não tem nada. Deixa eu ver se tem. Não, não tem. Não tem nada, não. Vai pra lá, Max. Seguindo aqui. Boa. O que é isso? Jogou granada aqui na gente. Tem mais algum, hein? O que é isso? 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 Tchau. 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 Tchau.